Primeiramente, bom dia. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Ao Vivo Diário, a melhor família do mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem através dos comentários. Muito bom, sejam bem-vindos. E aí, galera? Beleza? Tudo bem? Cadê vocês? Estão aí? Estão chegando? Estão chegando? Beleza? Tudo bem, pessoal? Luiz Abrito aí entrando, Bruno e Luiz entrando também, Cléssica entrando, boa, Cláudia também com a gente. Perfeito! Muito bom, tudo bem, céu? E aí? Boa, pessoal? Bom, primeiramente, boa, beleza. Só entrando aí. Fantárdico. Legal, cara. Legal. Tá bom. É isso aí. Hoje eu vou continuar falando um pouquinho do que a gente começou falando ontem, pegando o gancho de um comentário que foi feito, não sei aonde, mas eu li ontem, um comentário sobre a live que eu achei muito bom, um comentário. Era um comentário... E aí, Cissa, lá de Jerusalém. Boa, Cissa. Vendo as histórias da Cissa aí em Jerusalém, cara, meu Deus. Muito bom, muito divertido. Então, olha só. Primeiro lugar, é isso aí mesmo. Minha mulher tá grávida do sexto filho. É isso aí. Descobrimos ontem. Tá vendo o sexto aí. Boa. Maravilha. Vamos ter que comprar uma Kombi agora. Não vai caber todo mundo, né? Uma charrete, melhor. Comprar uma charrete. Botar dois pra puxar. E aí, botar os outros atrás. Vai ser ótimo. Então, é isso aí. Tem seis agora. Vindo o sexto aí. O outro assunto é que, realmente, o pessoal comprou... O pessoal lá pro Guerrilha... Acabou tudo, né? Acabaram os ingressos todos. Agora, vocês são um sortudo da porra. Porque deu algum bug lá no sistema que... Acho que tem alguns cartões lá que não passaram. Sei lá o que aconteceu. Depois eu aviso pra vocês, tá? Mas o fato é que acabou tudo. Vai acabar tudo. Se você não ficar atento, o negócio vai embora. Então, era isso aí mesmo. O assunto lá do Guerrilha... Vocês estão sabendo? Guerrilha de São Paulo, né? O nosso encontro que vai ter lá em São Paulo. Vai ser top. Vai ser ótimo. Vai ser genial. A gente mandou o e-mail e... Puf! Acabou tudo em 30 minutos, né? Acabou tudo em 30 minutos. Foi... Eu sei que vocês estavam esperando que o e-mail fosse 8 da manhã. Eu também estava esperando que o e-mail fosse ser mandado 8 da manhã. Só que a gente não controla tudo. Então, o e-mail foi mandado às 7 da manhã. Porque o servidor ainda estava com aquele bug lá dos horários. Vocês souberam que teve o bug, né? O meu computador adiantou um horário pra frente. O de vocês também. Né? Como é que é o nome? Aquele reloginho lá da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro. Tudo adiantou uma hora pra frente. E é isso. O horário do servidor lá devia estar adiantado uma hora pra frente. Quando era 8 da manhã pra eles. Na verdade, era 7 da manhã pra todo o resto do mundo. E aí, o pessoal recebeu o e-mail 7 da manhã. 7,33 já não tinha mais vaga. Só que eu sei que deu alguma... A gente acabou de ser notificado aqui. Deu algum bugzinho lá. Que nem todos os cartões passaram. Porque acho que foi todo mundo comprando ao mesmo tempo. Então, acho que vai... Nem, eu não sei também. Tô falando aqui, mas não sei se vai ter vaga ou não. Tá bom, pessoal? O pessoal tá tentando resolver lá no Hotmart. Que resolverem um aviso pra vocês. Então, fiquem atentos aí. Tá bom? Vocês acham que é assim? Cara, vocês estão de sacanagem comigo. Vocês acham que é assim, cara? Vocês acham que... Ah, faz um evento aí. Porra, Heitalo. Faz outro evento. Faz evento no domingo. Faz evento, porra. Faz outro no domingo. Cara, como é que você acha que é assim? Mobilizar 700 pessoas, né? Porra. Botar no auditório. Você acha que é fácil de alugar? Não é assim, cara. A menos que eu vá lá no Ibirapuera. Fique lá falando igual um pastor louco lá com vocês todos lá no gramado. Vai funcionar. Mas se for um negócio bonitinho, assim. Organizado no auditório. Não é assim, cara. Tem que organizar. Tem um mínimo de estrutura. Ele dá um trabalho da porra fazer um evento desse. Então, não tem como. Do dia pra noite. Falar, é, galera. Vai ter mesmo. Vai ter um evento no domingo também. Chega mais. Não vai ser assim, cara. Nem adianta viajar que não é assim. E aí, fala assim. Aí o pessoal perguntando. Porra, Heitalo. Por que você não fez evento pra 4 mil pessoas então? Porra. Tinha 4.500 pessoas inscritas na lista lá. Por que você não fez evento pra 4 mil? Cara. De verdade. De verdade. De verdade. Porque eu quero abraçar cada um de vocês. Quero responder as perguntas. O evento não é pra ser uma coisa assim pra... É... Né? Vocês já entenderam, né? Não é pra lotar o Maracanã e ficar lá. Eu não sou o Bonovox, né? Eu não vou ficar num show pra 10 mil pessoas. É claro que não. Então, eu quero lá, porra. Sei lá. 600 pessoas já acham que é demais até. Mas era o que dá pra fazer. Então, é... Mas vai dar. 600 pessoas... Imagino que dê pra criar ainda um ambiente de família. Um ambiente ali de confiança. Que eu vou poder abraçar cada um que for lá, né? Abraçar. Que eu vou poder trocar uma ideia, né? Ali no Meet & Greet com as pessoas que tiverem presentes ali. No Rio de Janeiro foi assim, né? Eu fiquei... Teve uma hora e meia lá que eu fiquei lá conversando com cada um. Cada um. Falei com todo mundo. Falei pessoalmente com cada um. Não tô prometendo que isso vai ser assim em São Paulo. Mas algo disso vai ter lá. Entendeu? E aí, se fosse, porra, pra 4 mil pessoas, cara. Não ia dar, né? Então... Não queria mesmo um evento gigante, assim. Não queria um evento desse tamanho aí. Não sabia que o negócio ia vender realmente em meia hora. Acabou tudo em meia hora. Mas fica esperto aí que talvez a gente abra... Não sei. A gente tem que ver lá. Se o Hotmart conseguir fazer todas as vendas, vai funcionar. Senão a gente vai abrir lá o que não foi vendido pra vender de novo. Tá bom, pessoal? Então fica atento aí. Mas não é nada disso. Porra, falando pra caramba aqui. Vocês me desculpem tomando o tempo de vocês nessa terça-feira. Mas é que tem um monte de coisa. Porra, mulher grávida. Evento, né? Evento que lotou, mas ao mesmo tempo talvez ainda tenha mais umas vagas aí. Eu não sei. Aí eu não sei quando vai ser o próximo. Eu não sei nem se vai ter próximo. Eu não sei se vai ter próximo em São Paulo. Não sei se vai ter próximo no Rio de Janeiro. Não sei mesmo se vai ter próximo. Quem não conseguiu entrar e tá triste, chorando aí, fica calmo, cara. Calma, calma, calma. Eu vou lançar o Terapia de Guerrilha Curso daqui a pouco. Vocês vão ver. Vai ser do cacete. Vocês vão adorar esse negócio. Fica calmo aí. Beleza? Mas não é nada disso que eu vou falar. Eu queria falar com vocês. Fazer a continuação da live de ontem. Porque tem uma pergunta aqui. Eu não sei o nome dela. Ela tem um nome que é low carb, não sei o quê. Ela... Ah, Samia tá grávida. Tem um low carb... Tem um low carb. O nome da pessoa é low carb aí. Mas ela fez uma pergunta que eu acho muito boa. Uma pergunta muito pertinente, na verdade. Ela falou assim, Ítalo, porra, que coisa estranha que você tá me falando. Eu me sinto uma pessoa... Eu me sentiria talvez robótico. Eu me sentiria talvez... Pouco artificial se eu estivesse imitando aos outros, né? Então, ela sugeriu assim, Ítalo, por que você não muda essa ideia, né? Não é imitar, é admirar. Você não deve imitar alguém. Você deve admirar alguém, né? E a ideia que eu digo pra... Eu quero forçar essa ideia com vocês, né? Eu quero talvez explicar melhor essa ideia pra vocês. Que a ideia não é admirar, não. A ideia é imitar mesmo. Você tá entendendo? É imitar. Você tá entendendo? Não é... Não é pra você admirar. Não é pra admirar, não. Tem coisas que a gente admira. Como eu falei no início da live de ontem. Preste atenção. Se eu estivesse ali olhando um jogo de futebol do Cristiano Ronaldo, né? Eu vou... No qual ele tá jogando, o Cristiano Ronaldo tá jogando. Eu vou só admirar. Não quero imitar o Cristiano Ronaldo. Por quê? Por um motivo específico. Eu não quero ser o Cristiano Ronaldo. Eu não tenho nada na vida dele que me atraia. Nada. Zero. Você tá entendendo? É... Nara o nome dela. Isso aí. Boa. O pessoal tá falando aí. É porque o nick dela era low carb. Você sabe o quê? Low carb best. Isso aí. Boa. Ela que tá aí. Nara, né? Isso ela falou inspirar, né? Você... Alguém vai me inspirar, né? Boa, boa, Nara. Isso aí. Mas a ideia é essa. Não é inspirar. A ideia da live de ontem, que pra ficar bem claro mesmo, eu vou explicar aqui hoje. Fica calma aí todo mundo. Calma, 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 calma. Olha só. Tem pessoas que aparecem na nossa vida que são pra nos inspirar mesmo, né? Ou pra gente admirar. Então, por exemplo, se eu for a um estádio ver um jogo de futebol do Cristiano Ronaldo contra o Neymar, eu vou olhar praquilo ali e vou admirar a habilidade técnica deles. Eu vou ficar maravilhado com aquilo. Os rapazes fazem aquele negócio com a bola que, porra, eu não conseguiria fazer o negócio daquele. Nem quando eu jogava a bola eu não conseguia fazer aquilo, mas é óbvio, né? Quer dizer, então eu olho pra aquele fenômeno como um espetáculo, né? Eu olho praquilo ali admirando simplesmente. Pra mim aquilo ali é um espetáculo. Eu gosto. Quer dizer, sempre que a gente vai ver um show, né? Você sabe de um detalhe? Eu jamais vi um show na vida. Curioso, né? Eu nunca fui a um show. Nunca fui a um show. Curioso isso. Mas quando a gente vai a um show, ver um show, né? Um show de rock, um show de música, um espetáculo de teatro, a gente olha praquilo ali e a gente fica maravilhado, né? A gente olha praquilo ali como quem olha um espetáculo, né? Aquilo ali entra no nosso corpo de tal modo que a gente não queira exatamente imitar, né? Eu não quero imitar o ator. Eu não quero ser Hamlet. Eu não quero ser Otelo, não é verdade? Ele só tá encenando um papel que vai ter uma certa função pra mim, né? Vai ter uma função pra mim. Mas eu não quero imitá-lo. Eu quero admirar. Eu quero me maravilhar. Eu vou me inspirar pelas coisas que ele fala. Então preste atenção, Nara. É verdade. Existem alguns movimentos na nossa vida que a gente vai fazer motivado pela inspiração. Algumas pessoas aparecem na nossa vida pra que nos inspirem mesmo. Ou pra gente admirar. O que eu tava falando ontem, aqui que a gente precisa entender o seguinte. A gente precisa entender o seguinte. Olha só. Eu quero um passo a mais. Eu quero concretizar certas coisas. Eu quero que a gente tenha pessoas. Eu quero que você procure pessoas na sua vida que você possa, de fato, imitar. Sem o medo. E aqui tá o ponto. Sem o medo de você perder a sua pessoalidade. Eu acho que foi isso que você falou lá. Eu tenho medo, né? Você disse assim. Ou alguém disse, né? Falou o seguinte. Olha, Ítalo. Se eu imitar alguém, eu fico com medo de deixar de ser eu. Eu fico com medo de virar uma pessoa robótica. Porque eu tô imitando uma outra pessoa. Mas é justamente isso que eu quero. Eu quero justamente isso. Eu quero que a gente... Eu quero que vocês... E eu tenho essas pessoas que eu imito de verdade. Eu quero que façam o seguinte. Olha só. Tem pessoas que tem que ter uma incisão. Uma contundência maior na nossa biografia. De tal modo que, de fato, a gente deixe de ser a gente. Você tá entendendo? Deixar de ser você. Ou eu deixar de ser eu. Naquela parte obscura da nossa personalidade. Naquela parte maléfica da nossa personalidade. Naquela parte dispersa da nossa personalidade. É fantástico. Então, existe um elemento dentro da nossa pessoa que a gente tem que, de fato, depurar. Que a gente tem que, de fato, purgar. Ou seja, dito de outro modo. Entre aspas. Deixar de ser eu. Nesse eu superficial. Nesse eu periférico. Nesse eu disperso. É um dos elementos do amadurecimento. É importante a gente não ter medo. Entre aspas, mais uma vez. De deixar de ser a gente. Deixar de ser a gente. Naquela parte da gente que é má. Que é mesquinha. Que é tacanha. Que é preguiçosa. Que é fofoqueira. Que é rancorosa. É fantástico. Você tá entendendo? A gente não tem que deixar. Não tem que ter medo. A gente abandonar esse eu. Esse eu, no final das contas. É quase como se fosse um anti-eu, por assim dizer. É o que tira a gente do nosso centro. É o que tira a gente daquela possibilidade de conquista. Da nossa personalidade robusta. Maciça. Íntegra, por assim dizer. Tá? Então, a gente não precisa ter medo. Não precisa ter medo de ficar robótico. Na verdade, pessoal. Vamos entender aqui o seguinte. A gente fica muito robótico, na verdade. Quando a gente não para pra purgar. Pra depurar. Pra aniquilar. Esses chavões que aparecem na nossa vida. Então, eu, né. Há anos, né. Eu atendo gente aqui. E muitas pessoas. Acreditem em mim. Vocês vão reconhecer isso em vocês também. Muitas pessoas, na verdade. 80% do que elas falam. Veja bem. Do que elas falam. Não veio da cabeça delas. Não veio do coração delas. Elas estão imitando a Globo. Elas estão imitando o que elas ouviram no rádio. Elas estão imitando ali uma cena que elas viram na Malhação. Quando elas tinham 13 anos. Elas estão pensando com categorias. Que elas jamais pararam pra ver da onde elas vinham. Da onde vinham. Você tá entendendo? Então, veja bem. No pau da goiaba. No limite. Você tá sempre imitando alguém. A gente tá... 80% dos nossos atos. São atos de macaqueação. Né. E o problema é esse. É a gente macaquear modelos negativos. A gente macaquear modelos despertos. A gente macaquear modelos que a gente nem sabe como entraram na nossa cabeça. Né. Então, aqui a ideia é o seguinte. Não dá pra gente ser criativo do nada. Não dá mesmo pra gente pensar com nossos próprios miolos do nada. O que dá, nesse início, é pra gente escolher os modelos de imitação. Então, isso aqui já é uma coisa muito mais elevada. A gente, de fato, escolher quem imitar. Veja bem. Eu já não imito mais de modo cego. Eu já não imito mais de modo inconsciente. Eu escolhi alguém para imitar. Eu escolhi alguém de fato superior. Alguém de fato amável. Ou alguém de fato imitável. Nesse aspecto. Veja. Aqui a gente não precisa ter a ilusão, poesia e romance. De que as pessoas são perfeitas. Lembra que eu falei isso ontem na live? Você não precisa ficar julgando os outros. Se você começar a julgar, você não vai imitar ninguém. Porque se você julga, você se botou no centro. Você tá entendendo? Você botou no centro. Você tá julgando. Você tá olhando ali pra coisa ruim do outro. Então, para de julgar. Para de ter uma opinião sobre o outro. E imite-o naquilo que ele de fato é bom. Então, vai imitar ali um sujeito naquilo. Tá? Então, pronto. Você já elevou. Você já subiu um patamar da inconsciência. Você já não sabe. Você já não é mais inconsciente. Por assim dizer. Você tá entendendo? Você antes imitava a malhação. Você antes imitava ali um cara que você viu num filme ridículo americano. Quando você tinha 20 anos. Só que você nem sabe. A gente, todo mundo. E aí, aqui que tá a cultura do terapeuta. Aqui que tá a cultura do psiquiatra. Por isso que eu digo assim. Olha. Eu talvez não conseguisse ser um psiquiatra nos Estados Unidos. Por exemplo. Por quê? Porque eu não domino a cultura popular americana. Eu não domino mesmo. Eu tenho elementos da cultura popular americana. Mas eu não domino. Então, quando eu chego um brasileiro aqui pra mim. Eu tenho um domínio da cultura popular brasileira. Por isso que às vezes eu fico de sacanagem. Outro dia eu tinha uma amiga minha. De onde é que tu tira essas porras? De onde é que tu sabe a discografia do Wesley Safadão? Eu falei. Meu filho. Eu preciso saber a discografia do Wesley Safadão. De cabo a rabo. Eu preciso. Isso é meu trabalho. Eu preciso dominar. Eu preciso dominar. Por exemplo. O sertanejo universitário de cabo a rabo. Por quê? Porque isso molda o imaginário das pessoas. Então, quando alguém tem. Por exemplo. Um monte de meninas chegam aqui sofrendo. Com sofrimentos. Sentimentais. Sofrimentos sentimentais. Óbvio. Sofrimentos amorosos. Sofrimentos de relacionamento. Quando, na verdade. Ela tá imitando trechos de música. Ela tá imitando frases de filme. Ela tá imitando coisas que estão na novela. Ela tá imitando um jeito lá da repórter A, B ou C ou D. Então, eu preciso dominar. Eu tenho que olhar. Cara, isso não tá vindo dela. É óbvio. Que não vem dela eu já sei. Mas de onde vem? Ah, vem daqui ó. Vem de uma cena que passou na novela. Mulheres de areia da década. Porra, eu tenho que saber. Eu tenho que dominar. Eu. Meu trabalho é esse. Eu tenho que dominar os elementos da cultura popular. Pra saber de onde a pessoa tá. Da onde tá vindo aquele sofrimento. Que não é um sofrimento próprio. Você tá entendendo? Então, o que que eu estou sugerindo a vocês? Bem, vocês não têm acesso a um terapeuta que tenha domínio disso. Ou tem. Sei lá. Mas o fato é que vocês vão amadurecer mais rápido. Vocês vão depurar-se mais rápido. Mas de modo mais veloz. Se vocês escolherem modelos de imitação. Não é modelo de admiração. Porque você pode admirar alguém e falar assim. Ah, mas eu nunca vou ser ele. Como eu disse. Eu admiro. O modo como o Cristiano Ronaldo bate falta. Cobre uma falta. E daí? Você tá entendendo? E daí? Eu não cobro falta, porra. Pra que que eu quero saber? Ah, é legal. Admiro. Às vezes eu boto lá. Fico vendo joguinho de futebol. Porque é bem. Não preciso fazer essas porra. Fico vendo lá trechos de futebol. Porque eu preciso saber. Lembra? Porque o moleque fala. Então pronto. Você tá entendendo? Só que não. Eu quero dizer o seguinte. Você precisa de alguém para imitar. Imite alguém. Não tem problema. Você vai imitar a pessoa. Não é que não tem problema. Isso é um truque. Você tá entendendo? Isso é um truque de amadurecimento psicológico. Isso é um truque de amadurecimento biográfico. Escolha pessoas imitáveis. E imite-as. Imite-as. Imite o que elas leem. Imite o modo como elas tocam a vida delas. Imite o modo como elas se comportam. Imite. Sem medo. Você não vai se despersonalizar. Você vai tomar consciência do processo de personalização. Você tá entendendo? E aí algumas pessoas eu ouvi escrever aqui. Ah, eu imito a Cristo. Eu imito a Virgem Maria. Não vai. Você não imita. Pera aí, não. Você não imita. Você quer imitar eles. Mas você não imita. Esses ícones. Você não consegue imitar. Porque eles estão distantes. Ítalo, você é homem sem fé. Como estão distantes? Eles estão ao alcance da leitura da Bíblia. Não estão. Não estão. Você precisa da mediação de um outro elemento. Você tá entendendo? Você precisa da mediação de um outro ser humano. De carne e osso. É simples assim. Você tá entendendo? O próprio... Se você quer falar aí da Bíblia. O próprio apóstolo Paulo fala. Bicho. É difícil pra vocês imitar a Cristo. Mas imita a mim. É melhor. Me imita. É melhor. Porque eu tô aqui perto. Entendeu? Ele mesmo fala. Sejam meus imitadores. Eu não tô inventando porra nenhuma. É assim que funciona o negócio há anos. Você tá entendendo? É assim que o negócio funciona. Então, olha só. Só que o apóstolo Paulo também tá meio longe. Como é que você vai imitar ele? Não é mais difícil. Então, tenta achar pessoas do teu círculo de convivência. Ou pessoas que você tem mais acesso à biografia deles. Aqui entra um pouco aquilo que eu falei da Assembleia de Voz. Não dá pra falar mais devagar. Porque tem pouco tempo. Eu vou falar rápido mesmo. Depois põe no devagar aí. Então, vê de novo e põe em 0,75% da velocidade. Então, essa que é a ideia. Você tá entendendo? A ideia é essa. Vamos imitar. É pra imitar. Você entendeu isso? Você entendeu essa coisa que eu tô dizendo da imitação? Que a imitação não te despersonaliza. Pelo contrário, a imitação, a imitação, ela faz com que você tome posse do teu mecanismo de personalização. Ela te dá uma posse racional. Uma posse consciente do teu processo de personalização. E, ah, Ítalo, mas como é que isso aqui se relaciona com a inveja? Ora, isso é o que mata a inveja. Isso é o elemento que extermina o processo da inveja. É justamente isso que acaba com a inveja. Ora, se eu voluntariamente escolhi imitar alguém, eu já limpei uma parte do meu coração. Você tá entendendo? Eu limpei uma parte do meu coração que tá julgando a outro. Eu descobri o seguinte, olha, para de ficar buscando defeito nos outros, cara. Por que todo mundo tem defeito, porra? Quem não sabe disso? Quem não tem defeito? Todo mundo tem defeito. Então, se você buscar defeito em alguém, você vai achar, cara. Entendeu? Isso é burrice. É burrice você ficar buscando defeito. Preste atenção. O invejoso, ele faz o seguinte. O que o invejoso faz? Ele faz assim, olha, eu até posso imitar o doutor Ítalo, mas também... Como assim, mas também, meu filho? Você não sabe que eu tenho defeito? Você não sabe que eu sou um filho da puta também igual você? Você não sabe que eu sou um preguiçoso filho da puta igual você? Eu sou isso tudo também. Mas eu luto contra isso, você tá entendendo? Do jeito que você também deve lutar. Espero que você lute contra essa porra. Então, assim, já tô dizendo pra vocês, cara. É óbvio, é óbvio, cacete, que eu tenho defeito. Meu cacetinho. É óbvio que eu tenho defeito. Você sabe disso, porra. Sabe por que você sabe que eu tenho defeito? Porque eu sou um ser humano, caralho. Eu sou um ser humano, você tá entendendo? O ser humano tem defeito. Por definição, o ser humano tem defeito. Então, eu tenho defeito. O padeiro tem defeito. Minha secretária tem defeito. Você tem uma porrada de defeito. Minha mulher tem alguns defeitos também. Todo mundo tem defeito, porra. Todo mundo tem defeito. Então, para com esse negócio. Você fica buscando, né? Buscar defeito dos outros é o movimento da inveja. O que isso significa? Significa o seguinte, cara. Eu não tolero que alguém seja melhor do que eu. Eu não tolero olhar para o melhor da pessoa. Então, eu preciso botar na balança um contrapeso do pior. O que acontece é que quando você faz isso psicologicamente, você se diminui. Quando você faz isso psicologicamente, você não consegue imitar outra pessoa. Quando você faz isso, você psicologicamente se contamina com o elemento da inveja. Então, para de buscar defeito nos outros, você está entendendo? Para de ficar buscando defeito nos outros. Só vai te ferrar. E só vai ferrar você. Não faça isso jamais, tá? Não faça. Para de buscar defeito nos outros. Para de ficar julgando os outros. Você está entendendo? Por quê? Por um motivo. Você já sabe. As pessoas têm defeito. Entendeu? Então, não fica buscando lá. Busca a qualidade no outro. Quando você busca a qualidade no outro, essa qualidade do outro te ilumina. A busca da qualidade no outro faz você ficar melhor. A vida vai ficando mais leve. Mais leve não no sentido de... Beleza, sou maconheiro, estou aqui chapadão. Não é essa leveza da vida. Mas é o seguinte. A vida vai tendo centro. Vai tendo estrutura. Você está entendendo? A vida vai tendo estrutura. Então, para com essa porcaria de ficar buscando defeito nos outros. Porque você vai encontrar. Entendeu? Então, não vai... Por que você vai querer buscar defeito nos outros? Você já vai encontrar a porra. Eu já te disse, inclusive, quais são os defeitos que você vai encontrar em todo mundo. Ou o cara é um sensual. Ou o cara é um guloso. Ou o cara é um preguiçoso. Ou o cara é um avarento. Ou ele é um irritadinho. Ou ele é um invejoso. Ou ele é um soberbo. É isso. Tem isso em todo mundo. Isso tem em todo santo... Não, todo mundo tem essa porra. Todo mundo tem esse negócio. Você está entendendo? Pronto. Acabou. Simples assim. Né? Então, você vai encontrar. Tá? Então, não. Vamos buscar a qualidade nos outros. E não vamos ter medo de imitar a qualidade dos outros. Para que a gente torne o nosso processo de personalização algo consciente. E se você conseguir algum dia, algum dia, às vezes até aparece alguma coisa que é original na tua cabeça. Tá? Mas isso é raro, cara. Isso é raro. Isso é raro. Qualquer pessoa que tem escrito a porra de um livro. Eu conheço poucas pessoas que escreveram um livro. Eu escrevi um livro. Cara, você sabe que... Cara, pouca coisa tem de original no teu livro. O que você faz? Geralmente você explica melhor uma coisa. Ou então você se dá o trabalho de pesquisar aquele assunto e organizar as ideias para você poder expor de modo mais claro. Ou para você poder expor de certo ângulo. Por exemplo, no meu livro, esse por acaso que eu escrevi, tem uma contribuição original ali. Mas por acaso tem uma contribuição original? Porque eu venho pensando nessa porra tem 12 anos. Então, assim, ok. Tem uma contribuição original no meu livro. Mas podia não ter. Eu ia publicar do mesmo jeito. O meu segundo livro, por exemplo, não tem contribuição original. Esse segundo livro que está saindo aí, não tem contribuição original nenhuma. São coisas que vocês já sabem, mas vocês esqueceram. Você está entendendo? Pronto. Eu vou reinventar a roda no segundo livro. Esse segundo livro que eu vou publicar. E o que eu quero saber? O segundo livro está melhor do que o primeiro. Esse segundo livro que eu vou publicar agora, final do ano, sei lá, início do ano, não sei como é que sai. Ele vai estar melhor do que o que eu publiquei dos temperamentos. Apesar desse dos temperamentos, ter uma contribuição original. Não precisa ter contribuição original. Você não precisa ser o cara original. Você não vai ser esse cara. Porque essa porra não acontece com ninguém. É raro você ter uma ideia sozinha. É raro você ter uma ideia. Para com isso. Você não para com esse fetiche louco. Não precisa disso. Você está entendendo? A pessoa pensa aqui. O senhor imita o Olavo de Carvalho? Mas é óbvio que eu imito o Olavo de Carvalho. É óbvio que eu não imito o Olavo de Carvalho na forma. Não imito o Olavo de Carvalho fumando. Não, não. Eu imito o Olavo de Carvalho. Um monte de coisa eu imito o Olavo de Carvalho. Mas é óbvio que eu imito o Olavo de Carvalho. Eu tenho as pessoas que eu imito. Então, eu sei quem são. Então, por exemplo, eu sei de onde está vindo aquele pensamento. Eu sei de onde está vindo aquele jeito. Eu sei de onde está vindo aquele olhar. Eu sei de onde está vindo aquele olhar. Eu sei de onde está vindo. Porque eu estou conscientizando o negócio. Eu estou tornando consciente a coisa. Você está entendendo? Agora sim. É isso aí que a Isabela falou. Original, original, original. Mesmo só o arquétipo do ser humano. Só o ser humano por excelência. Que é o Cristo. Fora ele, bicho. Não tem ninguém original. Ninguém original. Você está entendendo? Ela está certinha. Certinha mesmo. Agora, também não dá. É isso aí. Aqui, olha. Olha só. Querer ser original me bloqueia. Nem ouve o que te bloqueia. Porque você olha. Eu quero ser original. Eu quero pensar com meus próprios miolos. Qualquer pessoa mais ou menos honesta vai saber que isso não dá para fazer. Não dá para fazer. Então, como não dá para fazer, você para. Você paralisa. Você não faz nada. Você está entendendo? O que eu estou dizendo é o seguinte. Escolha fazer algo. Você está entendendo? Simples assim. Simples assim. Aqui, olha. Ela perguntando o seguinte. Por que, na verdade, a pessoa perguntando por que incomoda quando alguém a imita? Você está entendendo? Alguém incomoda por isso. Porque você quer ser original. Você ainda quer ser original. Você não entendeu que não tem ninguém original. Eu acho muito engraçado. As pessoas, aquelas de casamento, né? Uma mulher não pode ter vestido com a roupa igual a da outra, né? Então, a madrinha não pode ter uma roupa igual a da outra madrinha. Então, a mulher não pode estar vestida com a roupa da outra mulher. Isso é muito engraçado. Como assim não pode estar igual, cara? Vocês são iguais. Vocês não são iguais na roupa. Mas o cabelo está igual. O dente clareado está igual. A porra do botox na testa está igual. A merda que você pensa está igual. O jeito que você dança, a porra do forró está igual. Está tudo igual. Só a roupa que está diferente, então beleza. Porque é isso aí. As pessoas não têm medo. As pessoas não têm medo de, por dentro, serem todos robozinhos. Por fora, não. Por fora, eu tenho que ser original. A minha roupa é da Chanel. A outra é da Armani. A outra é da Gucci. Então, a gente é diferente. É diferente por porra nenhuma. Vocês são todas iguais, cara. Você olha para a mulherada hoje em dia. Tudo igual. Pensa igual. Tudo igual. O cara pensa tudo igual, entendeu? Age tudo igual. Parece que todo mundo entrou na máquina de salsicha. Saiu a salsichinha igual a outra. Só que cada um com uma roupinha em volta. Uma roupinha é da Gucci. Outra roupinha é da Armani. Outra roupinha é da C&A. É isso que é a boia meia bosta. Então, não. O que a gente tem que buscar não é originalidade. A gente tem que buscar a conscientização. Tornar consciente a nossa personalidade. Para que ela ganhe força. Porque quando você encontra uma personalidade bem formada. Quando você forma bem a sua personalidade. Você ganha uma coisa. Você ganha força. A força fica indescritível. Porque a única força verdadeira. É a força da personalidade humana. Só as coisas que você faz a partir da tua personalidade. Elas têm consistência no mundo. Só as coisas que você faz a partir da tua personalidade. Deixam ação. Deixam efeito no mundo. Você está entendendo? Então, é por isso que lá no que eu falava das camadas. É por isso que a décima primeira camada da personalidade humana. Que é a camada do eu histórico. É a camada que tem mais... Ela tem poder histórico. Por quê? Porque ali você já conscientizou a tua personalidade. A tua personalidade já está quase toda formada. Então, tudo que você faz, tudo que você faz, deixa um efeito no mundo. Então, é por isso que o teu eu, né? O teu eu, na décima primeira camada da personalidade humana, vira um eu histórico. Não é que você quer que vire um eu histórico. É que ele vira. Você vira um eu histórico. Tudo que o sujeito maduro... Ou seja, o sujeito está lá na décima primeira camada da personalidade humana. Tudo que ele faz tem ação histórica. Por quê? Porque é o centro dele agindo completamente. Tudo que ele faz é. Você está entendendo? Lembra aquilo que quando fala lá na escritura disso? O seguinte... Ah, então Deus é. Tudo que Deus pensa é. Então, Deus é o único eu sou. Então, quando Deus é, ele é. Nós não. Você está entendendo? Nós não. Por definição, não. A gente, na verdade, pensa. Mas nada acontece. Nada é. Nada é. Agora, no sujeito maduro, maduro mesmo, lá na décima primeira camada da personalidade, o que ele faz é. Então, quando a coisa é, tem uma ação histórica. Eu sei que aqui eu já fui um pouco longe demais, porque eu precisaria explicar a teoria das 12 camadas da personalidade humana. Mas eu estou deixando pistas já para vocês, só para explicar isso, só para explicar essa coisa. É importante a gente saber disso. Não tem problema nenhum. A gente está aqui para ir se limpando, para ir amadurecendo, para a gente ir melhorando. Não tem... Não é... Pede desculpa de modo algum. Pelo contrário. Eu achei muito boa a tua pergunta, Nara. Porra, ela deu margem para a gente explicar melhor esse assunto. Fantástico. Muito bom. Muito obrigado por ter sido verdadeira, né? Sido honesta, sido corajosa e colocado lá a tua pergunta. Fantástico, tá? Fantástico, né? Muito bom. Porra, 26 minutos. Vocês me desculpem. Passamos aqui do horário. Então, é isso. Hoje é aniversário da Cláudia. Parabéns, Cláudia. Que Deus te abençoe. Espero que ano que vem você tenha mais motivos ainda para comemorar, né? Porque você amadureceu, porque você tem um eu histórico já aparecendo. Você tem uma centralidade das tuas ações, tá bom? Então, não tenham medo de imitar pessoas boas, né? Fiquem atentos aí à coisa do Guerrilha Meeting, porque talvez tenha dado um pau lá no processamento das vagas. Então, sei lá se vai sobrar, se sobrou ingresso ou não, não sei ainda. O Hotmart vai falar para a gente daqui a pouco. E é isso aí. É isso aí. O Dario aqui já pedindo para almoçar. É isso aí. Vamos almoçar, Dario. Beleza, pessoal? Então é isso. Sexto bebê vindo aí a caminho, né? Minha mulher está grávida de mais um herdeirinho, né? Não sei se é menino ou menina ainda. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e amanhã nos vemos. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Travou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.